Cara, eu achei bem da hora esse parque É que eu gosto pra caralho de Bira, mano Eu acho muito foda Eu acho que é um estilão diferente É que eu acho mais bonito esse tipo de É cara, assim Eu acho que o Ibira tem muita diversidade Tem um puta alagão Sabe essas coisas? Tem um gramadão verde, umas árvores bem cheias Enfim, cara Mas esse aqui é bem bonito Aquele, por exemplo O de Amsterdã eu achei X É X total Hã? É, e sem graça, assim, os arredores e tal Eu, assim, comparando com o Ibira Eu achei esse aqui mais, tipo, mais secão, sabe? É, também É, exato É outra impressão, né? E eu acho que esse aqui é bem maior, né, Caio? Bem maior do que o Ibira, né? É maior, um pouquinho, talvez É, sim Eu também É muito bem cuidado, mano É, é um dos poucos Eu acho que também tem uma iniciativa privada ali que faz a gestão, né? Ah, o calcinho meteu tudo pra gestão privada É Que eu apoio Sim A gestão pública fica alargada Se bem que, mesmo na gestão pública, todos esses anos, não tava alargado Não tava alargado É É, e agora os caras estão colocando melhoria, né? Isso, exatamente Caralho, tem mais parque pra lá Vamos sair? É, queria Aonde você sabe como faz? Conhece É É É É O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL